Oi galera, então mais um dia aqui, hoje eu trouxe o Iago, o William e o Charles hoje não vão poder vir hoje trabalhar aqui, eles têm uns compromissos lá da oficina deles, eu e o Iago estamos adiantando aqui a parte de montagem do motor e fazer montar o que a gente conseguir aqui, para adiantar o processo, então vão acompanhando aí. Aqui a gente está colocando o suporte da admissão, do coletor da admissão, a gente já está tirando as medidas aqui para fazer as conexões da água e óleo da turbina, um amigo meu vai vir aqui para fazer a pressurização nova também, o Luiz continua lixando os raios da bicicleta, vamos aqui na função. O interior já vamos montar hoje, prender os bancos, colocar os LEDs, o painel Robson da Interativa levou para fazer o corte, para botar a Fultec, é para vir hoje aqui de volta para a gente montar, montar o para-brisa também, o para-brisa não, o vidro traseiro, que vai ser no caso do Lexan, que a gente já fez, eu fiz um corte melhor aqui, vou ter essa chapinha, está com a proteção ainda aqui, vou tirar depois. E é isso aí, vamos montar também, já deixar organizado tudo aqui atrás, a parte do combustível, e aos pouquinhos vai tomando forma. O Antônio vai começar, vai vir amanhã, começar a ajeitar a elétrica do carro, estamos nos... finalmente, se Deus quiser. Espero que quando a gente ligar o carro, fazer funcionar, fique tudo certo. Não deu nenhum vazamento de água ou óleo, porque a gente desmontou tudo, fez coisa nova. Então, acredito que vai ficar top aqui, a hora que a gente ligar o carro, a gente fez tudo no capricho, acho que não vai ter nenhum problema. Tomara, né? Vai aí, pesado, ó. Então, galera, aqui acontece um hot lap, organizado pelo marco da Let's Go Racing. Ele vai passar aqui nesse jipinho da Jimmy, aqui, ó. Puxando o pessoal pra ver o traçado aqui, ó. Aqui, como funciona o hot lap, pra quem não sabe. Larga duas pessoas por vez, dois carros por vez, mas com uma distância de não sei quantos minutos que tem, é tipo quase meia pista. E aí, o cara corre contra o tempo. Aqui é só reconhecimento de pista e tal, que a galera tá junto. E depois vai dois por vez com aquela distância. Isso é bacana também, galera. Show de bola. Agora vou com o laranjão aí, como é que funciona. É lógico que eu vou sair do lado, né? Estamos aqui, ó, na função aqui, ajeitando as coisas ainda. Agora a gente tá dando um trato aqui no trilho aqui do carona, que tá meio travando. Fizemos um WD-40, que o Bruno me presenteou. E é isso aí, já vamos montar o banco, fixar, fixar os cintos, ajeitando as coisas aos poucos aqui. Chegou o Matheus aí, ó, pesada. Esse aí vai ser um futuro drifter também, né, Matheus? Tomara a Deus, né? Massa. Matheus é dono da pizzaria, buffet de pizza fornalha. Melhor pizzaria da região aqui, hein, Matheus? E ele vem aqui e vem alimentar nós, né? Olha aí, ó. Tô fazendo uma pizza aí de vez em quando pra galera. E é top aqui a pizza, hein? Eu recomendo, pode ter certeza. Aí, pesada, abandonamos um pouco aqui porque tem um barulhento na pista. Olha lá, aquela partezinha lá, meu. Berra bonita o negócio. Merra bonita, hein, Agus? Um bicho em berra, né? Mas vamos voltar ali, ó, que ali vai... Que ali exige mais da gente que vai ficar olhando o Porsche, né? Então, galera, aqui é o seguinte, ó. Eu já comecei a passar os LEDs aqui de dentro. Vou... Colei aqui no cantinho, nos dois cantinhos. Vamos ver como é que vai ficar. Tem uns da frente ainda pra colar. Depois eu vou passar os LEDs, os novos, embaixo também. O porta-malas. Então, eu já garguei o carro aqui, a gente tá prendendo a base do banco do carônomo. Vou prender agora. Depois vamos montar o banco, botar o cinto. E vai ficar tudo certo. Depois eu mostro pra vocês quando tiver tudo colocado, bonitinho ali. Então, galera, a gente vai encerrar por hoje, já tá tarde. A gente conseguiu fazer algumas coisas no carro a mais também. E agora arrumou a parte lá da frente da direção hidráulica. A gente fez suporte novo pra botar o reservatório. A gente ajeitou uns canos. Ficou levando algumas coisas pra ajeitar na... Pra soldar, pra fazer uma flange. Fazer umas mangueiras. O que faltou aqui. E... Continuamos amanhã. Os bancos a gente não conseguiu montar. O suporte do carona já tá no lugar parafusado. Já tá certinho, ok. Os suportes todos do cinto de segurança também já tá ok. Que vai prender o cinto. O que faltou ali foram os parafusos pra botar no banco aqui da OMP. Os parafusos que a gente tinha aqui no box. Não casava com a rosca ali, né? Então amanhã eu tenho só dois parafusos que deu certo. Então amanhã eu tô indo comprar mais. E... Pra montar o banco. Então... Tô pra montar esse banco já faz... Acho que uns 3, 4 dias já. E sempre tá alguma coisa no meio aí que vai atrapalhando. E vai fazer outras coisas e vai ficando pra depois. Hoje que a gente foi montar mesmo. Deu esse problema aí. Então amanhã continua. Vão conferindo as imagens aí. O hotlap tá pegando fogo ali. A galera tá acelerando forte. E tem uns carros que é muito barulhento. Mas um ronco que também é estranho, né? E é isso galera. Se gostaram aí vamos curtindo. Passa pros amigos. Assiste com a família. É de graça. Curte aí, pô. É de graça. Não paga nada. Não custa nada. E dá o incentivo pra gente tá fazendo mais vídeos, né? Eu sei que pra algumas pessoas não é muito interessante ficar olhando. Ah, o que fica fazendo no carro. Mas tem outras pessoas que gostam de ver os processos que a gente tá fazendo. Então eu particularmente gosto de ver o que que acontece no carro dos amigos e tal. E eu tô fazendo o meu também. Isso mostrando pra vocês. Pra vocês terem uma ideia da dificuldade do trabalho que dá fazer isso. Porque é muito trampo. É muito trampo. Meu Deus. Tipo, era pra... Eu achava que essa mania terminal de montar o carro. Ia faltar só elétrica. Mas... Mas tá longe ainda. A gente vai ainda ter que fazer... Montar os bancos. Acertar as mangueiras lá na frente da turbina. De água e óleo. Vamos ter que acertar as mangueiras da direção hidráulica. Enfim. Tem bastante trampo. Vamos curtindo aí. Beleza? Tamo junto. Praça.